Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No dia 11 de maio, nós recordamos Santo Inácio Lacone. Ele nasceu no ano de 1701, em Lacone, na Itália, de uma família muito pobre e cheia de virtudes. Ele cresceu na fé. Era o segundo dos nove filhos daquela família, onde ele cresceu na pobreza e cheio de virtude. Santo Inácio, ele desde pequeno queria a vida religiosa, mas tinha uma saúde muito frágil. Já no final da adolescência, ele tentou ingressar no convento dos Capuchinhos, mas sua saúde era muito debilitada. Por duas vezes, ele quase chegou à beira da morte e fez a intenção a Deus e a São Francisco que, se ele se recuperasse, ele ingressaria na Ordem de São Francisco de Assis. E isso, então, aconteceu. Ele conseguiu depois ingressar e, no ano de 1721, emitiu os seus votos e se tornou um frade franciscano. E com um verdadeiro espírito franciscano, desapegado deste mundo, com amor aos pobres, ele recebeu a função de porteiro de seu convento. E acolhia as pessoas, dava bom conselho, ajudava os mais pobres. E com isto, as pessoas percebiam que nele havia santidade, porque ele fazia tudo aquilo por amor a Deus e por amor ao próximo. E não era uma coisa artificial ou só para os outros verem, era, de fato, de coração. E quando tudo é feito de coração, isto é percebido pelos outros. E, por isso, a fama de santidade de Santo Inácio continua a crescer. Ele, mais tarde, no final de sua vida, ficou cego por longos anos e ofereceu este tempo de cegueira para se unir à paixão de Jesus, mas nunca deixou de cumprir com todas as funções e a regra de seu convento. Terminou a sua vida no ano de 1781 e agora lá no céu. Ele intercede por nós para que saibamos encontrar o caminho da humildade e que saibamos nós acolher a pessoa do irmão e da irmã, principalmente daqueles que são mais necessitados e precisam da nossa ajuda. Dando a eles o caminho da fé e também tudo aquilo que materialmente é necessário para a sobrevivência. Vamos rezar com você e por você pedindo a intercessão de Santo Inácio. Ó Deus de bondade, que nos vedes desfalecer, levados por nossa fraqueza, revigorai-nos no vosso amor pelo exemplo de vossos santos, especialmente de Santo Inácio de Lacone, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Inácio de Lacone, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.